Gente, atenção minhas amigas de Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba. Um dos principais parques da cidade, se não o principal, tem sido o palco desse homem aqui. Põe a imagem pra mim, Bira, no telão. Parece um fantasma, né, gente? Não parece? Um fantasma em meio ao parque. Não é. É um homem que, pelado, tem atacado mulheres, tem chamado a atenção e tentado atacar as mulheres. Ele aparece do meio do mato, do nada, já sem roupa, e começa a mexer com quem passa. As mulheres estão apavoradas por ali, não poderia ser diferente. Dá uma olhada nessa história, põe no ar. O homem foi fotografado enquanto corria para o mato sem roupas, logo depois de mexer com mais uma mulher. A minha reação, num primeiro momento, foi não acreditar no que eu estava vendo, que era um dia de semana, de manhã. E aí, imediatamente, eu entrei em pânico, eu fiquei com muito medo e eu saí correndo. Desesperador. Aconteceu com essa outra mulher, que também só queria um momento de lazer no Parque das Águas, em Pinhais. Era um domingo pela manhã, né? E eu estava caminhando, eu estava com o meu esposo, mas ele foi correr na minha frente. E aí, na hora que eu passei bem ali perto da mata, perto daquela passarela ali que vem de Piracuara, ele apareceu. E aí eu ainda gritei para ele, vou chamar a polícia e tal. E ele ficava mexendo nas partes íntimas ainda, ficava assim, bem abusado, sabe? Segundo as vítimas, ele age exatamente assim. A mulher está fazendo exercícios, caminhando, correndo, andando de bicicleta. De repente, ele sai do mato sem roupas, grita para chamar a atenção da mulher e começa a mexer no órgão genital. Ele chama, né? Ele faz um assubinho assim, você olha do nada e ele já está totalmente pelado, totalmente nu. Essa vítima costuma vir ao parque todos os dias. Dá duas voltas de bicicleta e depois duas a pé. Foi na primeira volta a pé, quando passava na curva do parque, que fica próxima à passarela da BR, ele apareceu. Na minha primeira volta de caminhando, eu escutei alguém mexendo, falando, ô, 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 eu olhei. E aí, quando eu olhei, foi quando eu vi o cara pelado, ele estava se masturbando e aí ele dedicava aquele ato dele, acredito eu, que as mulheres que passavam ali naquele momento foi para mim. Ele falava, é para você, é para você, está gostando, é para você. As vítimas que conversaram com a nossa equipe avisaram a segurança pública. Uma delas registrou o boletim de ocorrência, outra procurou guardas municipais na Guarita, que tem dentro do parque. E foi informada que eles sabem do problema. E eles falaram, olha, já tivemos vários relatos, a polícia já entrou lá, mas a mata é bem complicada. Falaram que era bem difícil o acesso lá e que eles não tinham muito o que fazer. Agora a gente só tem relato de que ele está fazendo ato obsceno, que ele está importunando as mulheres. Mas o meu receio maior é de que isso se transforme, sei lá, talvez em algum abuso, em coisas piores, assim, sabe? Aí do gesto obsceno, da importunação, do ato libidinoso, que é chamado hoje, é caracterizado assim, para ir para uma violência sexual. Esse é o grande problema. Esse é o medo das mulheres, elas têm toda a razão. A polícia diz que ainda não consegue resolver, que o mato é muito fechado. Se a polícia não pode resolver, quem pode, gente? Quem pode? Ah, pode ser um homem em desequilíbrio mental, de repente que toma medicamentos e aí fica em meio a tudo isso com um temperamento momentâneo? Até pode, mas não está com o cara. Por causa do quê? Por causa da recorrência. Por ele chamar as mulheres. Por ele identificar a vítima. Não parece ser alguém que esteja em desequilíbrio mental. Se for, a história é uma. Se não for, é outra. O tratamento é outro. A polícia precisa agir de forma preventiva também. Evitando que a coisa se descontrole. Nós vamos esperar que aconteça algo pior? É preciso se montar uma operação para pegar esse homem. Porque ele age. Dia sim, dia não. Aí no parque de Pinhais. Pelo amor de Deus, você sair para fazer uma caminhada, minhas amigas aí de Pinhais, e terem um medo disso, não é vida. Concorda comigo? Não é vida. De maneira nenhuma.